Supõe-se que veículos de mídia relatariam os fatos, mas alguns deles na China podem não seguir a regra. Mídias estatais no país podem não estar revelando a situação, enquanto são acusadas de ter muita criatividade nas reportagens. Casos vão de entrevistas aleatórias pré-planejadas até a montagem de cenários e o uso de alegorias. Nesta reportagem especial veremos situações onde a máscara da cobertura irretocável das notícias de Pequim pode ter caído. Revelando os bastidores o que alguns chamam de noticiário inventado. Veículos de mídia mundo afora operam sob um propósito, comunicar informações. A maioria busca entreter, educar e informar seu público sobre o que está acontecendo. Essa tarefa pode parecer simples, fornecer detalhes factuais e atualizados sem viés. Mas há algo a mais em jogo para alguns desses veículos. Convencer ou influenciar seus espectadores em certa direção. Nesta reportagem especial analisamos o que agora é descrito como fake news. Um termo que vem ocupando manchetes nos Estados Unidos há meses. Mas em certos lugares é bem pior do que muitos podem perceber. Na China, uma série de grandes veículos de mídia falam sobre uma dita política de tolerância zero para supostas notícias falsas. Um deles é o Global Times, um tabloide estatal que opera subordinado ao maior jornal do país, o Diário do Povo. Conhecido por seu nacionalismo para a China, o veículo não tem perdido tempo para acusar outras mídias, ou mesmo outros países, por espalhar supostas notícias falsas. Mas um relatório anual da Repórteres Sem Fronteiras pode desmitir sua afirmação de tolerância zero e outras declarações semelhantes de mídias estatais chinesas. O Índice Mundial de Liberdade de Imprensa mede quanto a liberdade há para jornalistas em diferentes países. Este ano, a China ficou quase em último lugar, na posição 177 de 180 países em todo o mundo. Vamos conferir um vídeo que parece apontar algumas questões-chave sobre a cobertura da mídia chinesa. Este clipe mostra uma repórter da principal emissora do regime chinês, a CCTV, fazendo uma entrevista na rua. Vejamos. Nele, a repórter da CCTV estava cobrindo a situação local após um terremoto na província chinesa de Sichuan. À primeira vista, ela parecia escolher uma pessoa aleatória de uma fila para entrevistar, mas analisando mais de perto, o menino que ela entrevistou parece ter sido selecionado antes. Ele aparece pela primeira vez na fila. Quando a repórter se aproxima dele, ela ainda não tinha terminado de falar, então ela segue adiante na fila. O menino percebe, aparentemente vendo que ele estava muito à frente e no lugar errado da fila. Então, pode-se ver ele correndo mais para trás. Mas, novamente, ele calcula mal. A repórter o alcança novamente, mas ainda não terminou de falar. Ela continua andando e ele de novo corre para trás. Quando ela finalmente para, parece escolhê-lo na multidão para a entrevista. Mas se a entrevista era na verdade combinada, levanta a dúvida. A resposta do menino também era? A China comunista acredita-se que a aparente encenação das notícias seja comum, especialmente tratando-se de notícias sobre viagens de autos oficiais do Partido Comunista para aldeias ou cidades longe de Pequim. Sempre que um auto-oficial visita cidadãos locais, a cobertura parece seguir um padrão. Primeiro, o oficial do Partido Comunista Chinês, ou PCC, chega em uma determinada cidade ou condado, geralmente em uma área relativamente bonita. Em seguida, ele pergunta aos moradores como estão ou sua qualidade de vida. Eles dizem, sem exceção, que está tudo ótimo. O oficial, então, responde estar muito contente que os moradores locais estejam bem. Geralmente é assim que as coisas funcionam com esse tipo de visita, isto é, se tudo ocorrer conforme o planejado. Mas, como é de se esperar, houve momentos em que esse não foi o caso e alguns deles foram gravados. Um exemplo ocorreu em março passado, em meio a um lockdown na cidade de Wuhan. Quando a vice-premier do Partido Comunista Chinês, Sun Shulang, realizou uma suposta inspeção de um distrito local lá. O objetivo de sua visita era ver os cidadãos, mas, segundo alguns, era tudo só midiático. Enquanto a vice-premier caminhava pelo distrito, podia-se ouvir moradores gritando em coro de suas janelas. É falso. É tudo falso. Na época, um morador de lá disse à NTD que tudo o que os oficiais viram durante a inspeção havia sido escolhido a dedo. O internauta escreveu nas redes sociais que, para manter as aparências, as autoridades teriam escolhido gente para se passar por voluntários, fingindo entregar comida durante o lockdown. O internauta acrescentou que a vice-premier teve que interromper a inspeção e sair do distrito devido ao agito dos moradores. Claro, não é só a vice-premier do PCC que faz essas viagens. Tanto o líder do PCC, Xi Jinping, quanto o premier, Li Keqiang, participaram das chamadas visitas locais e orquestradas. E algumas tiveram aparentes gafes também. Vejamos outro exemplo de 2020. Em março do ano passado, Xi Jinping fez uma visita ao Han durante os lockdowns. Ele foi lá após a visita da vice-premier. A viagem era a primeira de Xi para outra cidade do país, desde o início do surto. A mídia estatal chinesa noticiou que a visita era para expressar seus cumprimentos a trabalhadores da linha de frente, funcionários da comunidade e moradores. A cobertura da ocasião mostrava uma recepção calorosa. Em certo momento, a câmera virava para moradores dentro de seus edifícios, gritando saudações para Xi Jinping de suas janelas. Mas essa recepção entusiástica seria genuína? Vendo posts da época nas redes sociais, muitos cidadãos disseram ter sido impedidos de assistir à visita oficial. Uma cidadã contou que em seu prédio a polícia tinha ido monitorar todas as unidades residenciais. Ficaram de guarda nas sacadas das pessoas para evitar que se aproximassem ou gritassem durante a visita de Xi. Um outro post dizia, um policial já está sentado na minha varanda, nos impedindo de assistir. Outras publicações descreviam situações parecidas. Um internauta escreveu que dois policiais foram enviados para a casa de seu colega de trabalho para vigiar sua família. Lá, os policiais teriam instruído-os a saudar Xi Jinping, mas ameaçado prendê-los se gritassem qualquer outra coisa. Um clipe também registrou um grupo de moradores saudando Xi e também parece sugerir que autoridades deram-lhes instruções para participar. O vídeo mostra dois cidadãos esperando dentro de sua casa Xi Jinping descer do ônibus. Quando Xi sai, pode-se ouvir várias vezes a pergunta. Podemos gritar agora? Os exemplos não param por aí. Além das visitas das autoridades, uma série de outras campanhas de mídia aparentemente encenadas circularam por todo o país. Neste vídeo, vemos autoridades filmando a polícia chinesa enquanto varre lixo na rua. Na superfície, o clipe parece mostrar como os policiais trabalham duro e seus esforços para melhorar a área. Mas a situação pode não ser realmente o que parece. No início do vídeo, pode-se ver uma policial jogando um pedaço de lixo que ela estava segurando no chão. Se ela estivesse realmente varrendo o lixo da rua, não atrapalharia jogá-lo de volta? Outro vídeo traz imagens parecidas. Neste, as autoridades estão filmando servidores públicos, enquanto varrem água da chuva para fora da rua. Novamente, parece documentar a natureza atenciosa das autoridades chinesas. Mas de onde exatamente vem a água? De uma mangueira de incêndio próxima. Há mais. Neste vídeo, uma repórter está filmando a polícia chinesa, enquanto eles supostamente ajudam a empurrar uma van defeituosa por uma rua inundada. Mas a questão é, a van, na verdade, está funcionando. Vejamos o vídeo desde o início. Na versão completa do clipe, um policial é visto ao lado da repórter. Antes de empurrar o veículo, ele prepara a cena, chamando outros dois policiais com coletes amarelos. Quando a câmera é ligada, eles empurram para o repórter gravar. E em outro vídeo, um policial é visto logo após levar um cadeirante, através de um cruzamento. Mas a questão é, o cadeirante pode caminhar. Essas não são as únicas imagens postas em dúvida. Mas em outros casos, a verdade aparentemente se revela não com flagras em vídeo, mas com gafes de edição. Em uma série de incidentes, fotos aparentemente editadas, descritas como curiosas ou diferentes, foram expostas online. Primeiro, foram ditas autênticas por oficiais do PCC, mas muitas foram excluídas depois de serem rechaçadas pelo público. Por exemplo, essa foto. O veículo britânico The Guardian disse que poderia ser uma das fotos mais mal editadas na história da internet. Então, qual é a história da imagem? Na época, uma nova estrada acabava de ser pavimentada em um condado na China. A foto mostraria um trio de oficiais inspecionando a nova via. Apesar da clara edição, a foto foi ao ar no site oficial do governo do condado. Mas os internautas chineses não compraram essa. Telefonemas inundaram o escritório de relações públicas local, enquanto paródias surgiram online. Comentando o fato de que os homens na imagem pareciam estar flutuando sobre o chão. Quanto à alegação do tabloide Global Times, sua dita política de tolerância zero para fake news pode não se sustentar e o mesmo parece se aplicar a muitas áreas da cobertura da mídia estatal chinesa. Então, por que se dar ao trabalho? Acredita-se que se deva a um propósito, reputação. Notícias encenadas, vídeos seletivos e fotos editadas poderiam dar ao regime chinês mais controle de sua imagem pública e permiti-lo garantir que essa imagem seja favorável. Autoridades chinesas estão ampliando medidas de prevenção e controle viral a níveis sem precedentes, agora com equipamentos de alta tecnologia. Estão agora instalando dispositivos de vigilância em portas e entradas de domicílios, que alertarão as autoridades se alguém na casa abrir a porta. Os dispositivos estão sendo usados para impor lockdowns e quarentenas em certas comunidades e distritos. A mídia chinesa informou que o diretor de um distrito na província chinesa de Jiangsu chamou os dispositivos de extremamente úteis. Com eles instalados no momento em que um cidadão em quarentena abrir a porta, o diretor será alertado. Em seguida, tudo o que ele precisa fazer é um telefonema e o cidadão terá consequências. A China tem praticado o que chama de política de zero casos. Se apenas um caso confirmado surgir em certa área, toda a vizinhança ficará em quarentena. Às vezes, moradores locais são obrigados a ficar em casa ou a ir a outro lugar para a quarentena. Em casos extremos, a quarentena pode durar meses. A instalação dos dispositivos repercutirá online. Um internauta criticou a tática de vigilância, dizendo que o que as autoridades estão fazendo equivale a transformar as casas das pessoas em prisões. Segundo relatos, o governo chinês está implantando esses dispositivos em massa. Em uma província no sul, a mídia local afirma que mais de 17 mil deles já foram instalados. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima. Estamos sendo censurados. Devido a medidas do YouTube, alguns de nossos vídeos não estão mais disponíveis nessa rede. Acompanhe as últimas edições do jornal da NTD, com notícias do Brasil e do mundo, exclusivamente através da plataforma YouMaker. Acesse através do link em destaque nos comentários e na descrição desse vídeo. E junte-se a nós via Telegram, para que, sem importar o que aconteça, você mantenha seu contato a uma fonte honesta de informação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho